Minha produção coloca os áudios aí de algumas pessoas que já estão participando com a gente dentro da programação do Balanço Geral. Antônio, aqui do Riacho Doce, eu fico... Tá certo, o cara vai pra lá pra ganhar o pão de cada dia, vender uma vaga, mas ele vende cinco, seis vagas, um só. É isso que dá, todo esse problema, todo esse transtorno aí, é por isso que dá muita gente aí. Ele vende muita vaga, guarda até banquinho pra guardar vaga. É verdade, Malão, é verdade. Olha, eu fui pra lá dia 26, porque eu sou prioridade, eu tenho criancinhozinha. E o que acaba lá, Malão, não é tanto isso também, é os vendedores de vaga. Eu vi, eu sigo naquele dia lá, dia 25 lá, vendendo vaga lá, eu vi os cinco lá, e o cara, ele vende umas cinco, dez vagas. A gente fica lá atrás, aí não tem condição também. Olha, eu saí daqui quatro horas da madrugada, sabe que hora a gente tem que ir lá pra dentro? Eu entrei naquele dia, meio-dia lá pra dentro, eu saí de lá, duas e meia lá de dentro. Ah, bom, eles venderem vaga. O cara sai daqui, quatro horas da madrugada, chega lá, não tem quase ninguém. Olha, os pessoal ficam todos espalhados lá. Aqui, quando é na hora do ajuntamento, eles ficam vendendo vaga, eles ficam oferecendo vaga. Até porque mesmo naquele dia lá, um, dois me ofereceram vaga lá. E tinha bem o ciclo lá, o vendedor de vaga lá, que tava vendendo vaga lá, desde a madrugada, quando eu cheguei lá. Gente, tá aí um outro problema, né? Que já é fora da caixa. Aí eu entendo que os funcionários não vão conseguir controlar, mas é algo que, inclusive, eu relembro, a Polícia Civil já fez uma operação, prendeu várias pessoas lá, justamente acusados dessa vaga, dessa venda de vaga. Agora, quando a pessoa vai, fica no lugar lá, pode até vender a vaga dela de uma única. Agora, ficar retendo lá cinco vagas pra vender, aí, meu amigo, não dá pra aceitar. Não dá pra aceitar. Então, a gente pede aí as autoridades pra fazer esse acompanhamento. É uma outra realidade da Caixa Econômica. A gente vai discutir bastante sobre esse assunto. A gente tem uma matéria completa pra trazer pra você. Esse aí eu vou colocar daqui a pouquinho em que a nossa equipe esteve lá na Caixa Econômica conversando com as pessoas que precisam desse atendimento e que, infelizmente, não estão conseguindo.